Começou lá no Ídolos, nas primeiras apresentações, todo mundo fala, mas esse menino tem um grande potencial. E foi fato, foi vencedor, e vencedor agora com seu primeiro CD, Rafael Barreto ao Vídeo. Bem-vindo. E olha com carinho, eu não consigo esconder o que sinto, quando está em meu caminho. Foi assim que me apaixonei, quando te vi pela primeira vez. Eu estou aqui, pensando em você, quero saber aonde vai e o que vai fazer. Pois eu sei que você mudou, deixei de que você notou o meu amor por você, não quero te perder. A minha esperança não acabou, eu vou só e sem motivo, toda essa espera me causou tanta dor. E se você não faz sentido, para que esconder um amor? Eu estou aqui, pensando em você, quero saber aonde vai e o que vai. Fazer. Pois eu sei que você mudou, desde o dia em que você notou o meu amor por você, não quero te perder. Eu estou aqui, pensando em você, eu estou aqui, pensando em você, eu quero saber aonde vai e o que vai fazer. Pois eu sei que você notou, desde o dia em que você notou o meu amor por você, não quero te perder. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que prazer ter você aqui. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu mostrar o primeiro CD do Rafael Barreto, que já começa bem. São quatro canções suas? Minha, minha, graças a Deus. Que legal. A Sony me deu esse aval, assim, eu cheguei, mostrei as minhas canções e graças a Deus consegui colocar alguma coisa minha no disco. Bom, você colocou o que tem qualidade, porque se não tivesse eu ter certeza que eles não colocariam. E a gente tem o quanto que é bom quando a gente tem um garoto jovem que se dedicou tanto pra conquistar esse espaço e que vem crescendo também nessa conquista tão rápido, né? É, na verdade, não é só o meu nesse sonho, né? Acho que eu tô tentando fazer juiz a todo mundo que tava ali na fila encarando sol, chuva e, enfim, é de todo mundo, né, isso. É, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto que você se dedicou antes de chegar no Ídolos. Você não começou só no Ídolos. Você já tinha um preparo muito grande antes também, né? É, eu fazia os vasinhos, né? Pela vida aí. Eu tinha um grupo Alfa 3 antes, a gente tinha um grupo vocal lá em Salvador e a gente cantava na noite. É, cantar na noite não é fácil não, viu? Tem que ter um pique e tem que ter um gogó bem perfeito, porque senão você não dá conta do recado. Na segunda música você já caiu, né? É, né? É que ele é humilde. Olha, deixa eu livrar vocês, caro professor...